Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Espero que tenham tido aí uma noite de sono maravilhosa. Quero conversar com vocês hoje sobre a lição que a Austrália vem ensinando ao Brasil e ao mundo. Porque a situação da Austrália é bem parecida com a brasileira. Então a gente precisa entender bem essa situação e tirar as lições necessárias para uma boa condução aqui no Brasil. Antes de detalhar, antes de entrar no assunto, queria pedir a você que é inscrito no canal aí, deixe no comentário, olha, estou te assistindo aqui de Macapá, de Santos, do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, deixe o nome da cidade que você está me assistindo. É um favor que eu peço que vai me ajudar a mensurar o alcance do canal, tá? O YouTube me envia relatórios sobre o alcance do canal. Então eu quero comparar ali mais ou menos para entender como está o alcance real do canal, tá bem? Então eu peço essa ajuda de vocês. Na descrição vocês vão encontrar meu canal Daniel Barros. Se não está inscrito lá, se inscreve lá no canal Daniel Barros. Foi um modo que eu encontrei de manter o alcance que foi cortado radicalmente aqui. É só você olhar o número de visualizações dos vídeos. Você vai ver que caiu bastante. Então eu peço essa ajuda de vocês. Tem também o canal no Telegram, onde você fica informado, recebe notícias o tempo todo, tá certo? Temos o Parle, temos o Instagram e o meu Twitter é arroba danielbarros38. Me segue lá. Estou sempre seguindo de volta, sempre que possível, né? Porque muitas vezes nós excedemos o limite diário ali de seguir, tá bem? Então eu peço essa colaboração aí a vocês. A Austrália está dando uma lição para o Brasil e mostrando que é possível você bater de frente e também mostrar as suas vontades a um parceiro econômico importantíssimo. No caso da Austrália, o país vermelho, o país do dragão, vocês sabem quem é que eu estou falando, é o maior parceiro comercial, assim como é o maior parceiro comercial do Brasil. Então eles vêm ensinando uma lição e eu vou pôr a notícia que eu fui buscar aqui no news.com.au, tá? É um jornal australiano. Tá aqui, ó. Não vou falar o nome, mas vocês estão lendo aí na tela, tá certo? O país do dragão alerta a minúscula Austrália sobre a resposta incapacitante após o cancelamento do acordo da Belt and Road Initiative. Vejam só, vou destacar aqui, ó, minúscula Austrália, tá certo? Entendam, antes, há um tempo atrás, antes de Xi Jinping assumir como o presidente, como o ditador do país vermelho, um embaixador, ele pedia licença até para pedir licença. Aqui no Brasil, em todos os países do mundo, hoje não, eles falam altivamente, eles batem de frente, eles querem dominar, querem mostrar superioridade em suas palavras. Por isso, eles denotam esse tipo de coisa aqui, ó, minúscula Austrália, resposta incapacitante, tá certo? O país do dragão, o país vermelho, atacou a Austrália por causa do acordo cancelado da Belt and Road Initiative, classificando a medida como um ataque suicida e prometendo responder com contramedidas potencialmente incapacitantes. O último estrocho começou na noite de quarta-feira, quando a ministra das Relações Exteriores, Marise Payne, anunciou que dois acordos da Belt and Road Initiative seriam cancelados sob novas leis. O negócio foi cancelado depois que o governo de Morrison alegou que os acordos não atendiam ao teste de interesse nacional, ou seja, comprometiam a segurança, tá, a segurança nacional australiana. A senhora Payne disse em comunicado que considerou os acordos inconsistentes com a política externa da Austrália ou adversos às relações externas, tá certo? Vou continuar a considerar acordos estrangeiros notificados sob esquema, diz a declaração, e espero que a grande maioria deles não seja afetada. Aguardo, vejam só, eu vou destacar esse ponto aqui, ó, aguarda a colaboração contínua com estados, territórios, universidades e governos locais na implementação do esquema de acordos estrangeiros. Por que eu destaquei isso? Tanto lá quanto cá, nós temos governadores entreguistas. Aqui no Brasil, vocês sabem que João Dória é um vassalo da China. Oh, falei, é um vassalo do País Vermelho. Entendam? Então, lá também tem isso. Não é só no Brasil. Por quê? Quando a China começa, e agora eu já falei, vou continuar falando, quando eles começam a agir em um país, eles vão cooptando políticos proeminentes, militares, vão cooptando autoridades locais. Pra quê? Pra que fiquem sob suas mãos, sob seu controle. Com isso, eles conseguem implementar os seus planos muito mais rapidamente, muito mais facilmente. Eles têm aquela política de que todo mundo tem preço. Tá certo? E aqui no Brasil, realmente, a maior parte dos políticos tem preço. Alguns políticos têm valores. É o caso do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Ele tem valores. Vou fazer aqui uma lembrança ao ministro Ernesto Araújo. Ele é um homem com valores. Ele não tem preço. Ele poderia ter se vendido à China. Não fez. Tá certo? Então, são pessoas diferenciadas que nós temos aqui. E graças a Deus que o Bolsonaro está na presidência aí. O que é a Belt and Road Initiative? A Belt and Road Initiative evoluiu a partir do plano da One Belt and Road de 2013, que é um conjunto de obras faraônicos no mundo. Mais de um trilhão de dólares em obras de infraestrutura, tá? Pra vocês terem uma ideia. Eu já falei diversas vezes aqui no canal. Não me recordo se sobrou algum vídeo aí, porque eu tive que tirar vídeos do canal. Tá certo? O canal foi desmonetizado, teve alcance portado. Mas vou continuar falando. Não vou calar minha voz. Tem o canal Daniel Barros também. Não está inscrito? Se inscreve lá. O Premier Vitoriano, Daniel Andrews, participou de uma cúpula sobre o assunto em Pequim, em 2017, com o Estado assinando um memorando de entendimento com a China em outubro de 2018, para se juntar a dezenas de outras nações no BRI, ou no BRI, como eles falam, que é a Belt and Road Initiative. O BRI envolve uma série de projetos internacionais de infraestrutura financiados por Pequim, no que o presidente Xi Jinping afirma ser uma vitória para todas as partes. Mentira! É uma vitória apenas para a China. Para a implementação do plano chinês, que é se tornar a maior potência mundial e, por consequência, dominar o mundo. Esse é o grande sonho dele. É o que ele estabeleceu até 2050. Não sou eu que estou falando. Você pode olhar os planos do próprio Partido Comunista Chinês. Eles não escondem de ninguém. A China revidou, sem surpresa, a ação de cancelar o acordo irritou Pequim, com o porta-voz da embaixada chinesa alertando em um comunicado que poderia prejudicar ainda mais as relações já azedadas, ou já azedas, entre as duas nações. Expressamos nosso forte descontentamento e oposição resoluta ao anúncio do ministro das Relações Exteriores australiano em 21 de abril, de cancelar o memorando de entendimento sobre cooperação no âmbito da Belt and Road Initiative e o acordo-quadro relacionado entre o lado chinês e o governo de Vitória. O governo de Vitória é um estado australiano que é o mais populoso da Austrália. Por isso esse interesse tão grande da China naquela região. Porque seria muito mais fácil para eles implementarem no restante do país e se conseguirem implementar os seus planos ali, naquela parte que é a mais populosa, tá certo? Este é outro movimento irracional e provocativo do lado australiano contra a China. Mostra ainda que o governo australiano não tem sinceridade em melhorar as relações China-Austrália. Está fadado a trazer mais danos às relações bilaterais e só vai acabar prejudicando a si mesmo. E na noite passada, o porta-voz do governo da China, que é o Global Times, tá? Para quem não conhece, o Global Times é um jornal que é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Eles escrevem exatamente o que o partido dita. O Global Times aumentou as críticas classificando a decisão como uma provocação irracional e deliberada contra a China e prometendo retaliação, incluindo contra medidas potencialmente incapacitantes. Claramente, Canberra está cada vez mais desequilibrada e exagerada. Isso no Global Times, tá? Abre aspas aí. E exagerada ao realizar um ataque suicida, não apenas contra a China, mas também contra seus próprios interesses econômicos. Por que o intuito da China em dominar a Austrália? Porque a parte da Austrália está localizada no Pacífico e a Austrália é aliada dos Estados Unidos, um aliado tradicional. É uma zona disputada. A China está querendo expandir o seu território marítimo e esbarra na presença americana ali naquela região. Por isso essa intenção de dominar a Austrália. Por isso essa briga toda. Eles querem dominar a Austrália para se sobrepor aos Estados Unidos, tá certo? É basicamente isso. Eles querem dominar todo o Pacífico. Querem tirar os Estados Unidos e passarem a dominar todo o Pacífico. Sem contar que eles invadem águas de outros países alegando que as águas são suas. Como no caso da Filipinas, Vietnã, entre outros países ali da região. Dada a crueldade e a seriedade da mudança, não ficaremos surpresos se a China tomar medidas vigorosas para infligir sérios problemas à Austrália. O artigo também tinha como alvo a Austrália descrevendo-a como nada mais que um pequeno companheiro dos Estados Unidos. todo mundo que se levanta contra a China eles atacam pejorativamente desse modo. E a Austrália tem se mostrado gigante ao peitar, ao barrar a vontade de chinesa de dominar a Austrália. Então é uma lição que o mundo precisa olhar. Não só o Brasil, mas o mundo precisa aprender com isso. Não vale a pena. Relações comerciais têm que ser uma via de mão dupla. Não só como a China quer fazer. A China quer simplesmente dominar os outros países e torná-los submissos às suas vontades. Com o cancelamento dos acordos do BRI Camberra mais uma vez deixou claro que não tem intenção de aliviar as tensões com a China. Em vez disso está procurando envenenar a cooperação bilateral com o seu maior parceiro comercial. Tanto lá quanto cá você ouve isso o tempo todo. Aqui no Brasil, olha não pode proibir o 5G da China porque a China é o maior parceiro comercial. Olha, a China vai cortar investimentos no Brasil. Que corte! Deixa cortar! Vamos sentir o impacto no começo? Vamos! Isso é claro, é óbvio. Mas nada que vai recuperar. A China também precisa do Brasil. A China também precisa. Eles precisam alimentar 1,4 bilhão de pessoas e não produzem nem metade disso. Então se o Brasil cortar também aí fala, tudo bem, vocês vão cortar o investimento e nós vamos cortar a venda de alimentos. Eles vão sentir um impacto. Então tem que ter tem que ter essa atividade tem que peitar mesmo não pode deixar pra lá. Isso só se soma a uma longa lista de ações hostis tomadas pela Austrália que foi o primeiro país do mundo a banir o equipamento 5G. E aí eu digo a Austrália é pioneira a Austrália descobriu os planos e já barrou logo no começo. Descaradamente os Estados Unidos e tem seguido descaradamente os Estados Unidos em todas as tentativas de difamar a China por questões relacionadas a Hong Kong e Xinjiang. Eles acham que nós somos trouxas. ah, aqui em Xinjiang todo mundo vive bem em Hong Kong há democracia nós sabemos que não há nós sabemos que não é desse jeito e eles insistem na mentira eles utilizam a técnica de Goebbels olha, uma mentira contada mil vezes vira uma verdade e eles querem contar essa mentira mil vezes até que nós acreditemos que realmente não lá não há perseguição lá há a paz a democracia então é isso que eles querem fazer e é isso que eles vêm fazendo na realidade em boa parte do mundo porque eles estão em todos os veículos de imprensa procure aí os investimentos nos veículos de imprensa aqui do Brasil por parte da estatal chinesa você vai ver que são bastantes Globo, Bandeirantes, EBC só para citar os mínimos aí também delineou as ações já tomadas contra empresas australianas incluindo enólogos, agricultores e exportadores de frutos do mar que já sofreram com a queda nas relações bilaterais olha vamos supor que o Brasil barra Brasil peito não vai pôr o 5G aqui ah, então nós não vamos mais nós vamos suspender a compra de carne o que que ia acontecer? o máximo que ia acontecer é cair o preço aqui no Brasil tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom o bom é que vai cair o preço da carne porque vai sobrar a oferta aqui e vai ter o lado ruim menos dólares tudo bem mas isso depois você pode conseguir outros mercados vender para outros lugares então é tem que ser uma via de mão dupla não dá para ser bagunçado como a China quer que seja afirmou que a ação da Austrália também poderia ameaçar os acordos BRI da China com outras nações o que significava que contramedidas contra a Austrália podem ser necessárias para enviar um sinal inconfundível de que as tentativas mal sucedidas de minar a cooperação ganha-ganha sobre o BRI não ficarão impunes ou seja vocês não podem sair vocês tem um acordo aqui não pode sair vocês são obrigados a ficar se não nós vamos retalhar e eles estão fazendo isso com diversos países fizeram com Sri Lanka fizeram com o Quênia fizeram com o Djibouti e estão fazendo com uma série de países fizeram com a Argentina a Argentina tem uma base militar aqui na Patagônia que foi instalada lá na época da Cristina Kirchner e está lá o governo Macri quis revisar e falou olha nós podemos revisar sim o acordo da base que eles falam que é uma base científica mas na realidade é uma base militar podemos revisar mas nós vamos ter que rever todos os acordos que tem entre China e Argentina resultado o Macri teve que declinar falou não deixa pra lá mas é isso hoje nós temos uma base chinesa na América do Sul e eles implantaram sem dar um único tiro infelizmente aconteceu no entanto o professor Hans Hendricks da da University of Sydney Business School disse em comunicado que o cancelamento dos acordos de comércio e investimento estava em linha com o atual rebaixamento das relações diplomáticas da China o impacto comercial do cancelamento dos acordos é mínimo visto que se tratava de acordos comerciais de promoção de investimento padrão que são assinados rotineiramente por entidades corporativas e governamentais a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China é um órgão de planejamento e coordenação sem poderes executivos disse ele legalmente o cancelamento dos acordos da China coloca vitória em linha com outros estados que não se referem especificamente a Belt and Road Iniciativa em suas negociações com as contrapartes chinesas vou colocar aqui eu achei muito bom o que o Leandro Ruscher escreveu aqui no Conexão Política a Austrália é um dos países que está se levantando contra o projeto de dominação global da ditadura chinesa mesmo tendo a China como principal parceiro comercial a Austrália não abre mão de sua soberania e tem sofrido sanções econômicas do Partido Comunista por isso na última quarta-feira 22 a ministra australiana das relações exteriores Marise Pen anunciou que revogaria o acordo de infraestrutura entre a China e o Estado de Vitória um dos mais populosos do país por existir uma grande preocupação de que o acordo poderia representar um risco à segurança nacional o mais interessante é que apesar das sanções as exportações para a China seguem crescendo pois há produtos como o minério de ferro que os chineses simplesmente não tem como abrir mão já o Brasil e é como eu falo eles tem o Brasil tem que fazer a mesma coisa quando é que as autoridades brasileiras vão perceber que a relação comercial é uma via de duas mãos essa é a pergunta que fica você vai encontrar isso também aqui no crítica nacional tá tá aqui por Camila Eduardo e Paulo Enéas você vai encontrar em diversos sites falando justamente sobre essa quebra do acordo aí e é importantíssimo é uma lição muito importante para o Brasil o Brasil precisa fazer a mesma coisa o Brasil precisa quebrar as pernas da China aqui no Brasil mostrar quem realmente manda no Brasil porque tem embaixador aqui que tá com a crista muito alta é preciso baixar essa crista dele e eu espero que seja o mais rápido possível para que o Brasil volte à sua normalidade grande parte do que está acontecendo no Brasil tem o dedo do senhor Yang Kuaming tá certo um grande abraço que Deus abençoe a todos